A presidenta Dilma Rousseff lamentou hoje o acidente aéreo ocorrido na última terça-feira que matou quatro pessoas em Minas Gerais. Em nota oficial, Dilma Rousseff expressou seu pesar aos familiares e amigos das vítimas, os pilotos e dois executivos do Banco Bradesco. O avião caiu em uma área rural em Guarda Mor, na divisa de Minas com Goiás.